A gente vai falando agora sobre economia, sobre o comércio, sobre vendas, gente, porque o comércio de um modo geral em Mato Grosso do Sul e o setor de serviços estão impulsionados aqui no nosso estado, gente. Teve um aumento, inclusive, no consumo e também na geração de empregos. Vamos entender um pouco melhor na reportagem da Tati Simon. O ânimo do varejo aumentou em Mato Grosso do Sul devido ao crescimento gerado no setor de serviço e no comércio no período de um ano. Conforme os dados apontados por pesquisas mensais do IBGE, o estado apresenta indicadores melhores do que as médias nacionais. Em Três Lagoas, os setores do comércio e dos serviços apresentam resultados que comprovam esse crescimento. A exemplo, a empresária Isabela Dias, que abriu uma academia de crossfit em maio deste ano. Depois, agora que passou a pandemia, o pessoal está procurando. Eles viram a importância de buscar uma atividade física, de se manter saudável. E aumentou bastante o número de pessoas. A maioria dos meus alunos aqui são alunos que nunca fizeram nada. São pessoas que estão vindo de quadros de sedentarismo, que não faziam nada mesmo e estão buscando uma mudança na vida delas. Em Três Lagoas, o comércio e o setor de serviços também estão bastante aquecidos. É que com o aumento da demanda de consumidores interessados em gastar tanto no comércio quanto nos serviços, há, por outro lado, a maior geração de empregos. E isso já é comprovado por números do levantamento do Caged. De acordo com o Cadastro Geral de Empregos, no primeiro semestre, Três Lagoas teve um saldo positivo no setor de serviços. O número de admissões foi de 4.944, enquanto o de demissões, 4.118. Um resultado positivo de 826 vagas de empregos a mais. Já no comércio, o resultado positivo foi um pouco mais discreto. O setor promoveu 2.551 admissões, enquanto o número de demissões ficou no patamar de 2.340. Um saldo positivo de 211 postos de trabalho a mais. O setor que a Isabela escolheu empreender é um dos mais aquecidos nos últimos meses. Após a pandemia, os moradores voltaram a se interessar por atividade física e pela saúde. Com o aumento de clientes, a consequência é a geração de empregos. Tenho sim, tenho uma expectativa. Eu acredito que sempre o segundo semestre começa a melhorar um pouco as coisas, não só aqui na área da academia, mas em todos os comércios. No primeiro, o pessoal está muito pagando conta, começo de ano o pessoal ainda viaja muito, aí está voltando de viagem, aí ficou frio, então junta tudo isso. Esse ano fez bastante frio, então para o meu negócio atinge um pouco. E eu acredito que agora, conforme vai começar a voltar o calor, vai voltando, vai melhorando. Segundo a pesquisa mensal de serviços, Mato Grosso do Sul teve alta de 2,75% no índice de volume de serviços na comparação com o mês anterior. No comparativo entre os meses de junho de 2021 e deste ano, a receita aumentou 23% e o volume de serviços cresceu mais de 12%. Já de acordo com a pesquisa mensal de comércio, os indicadores foram mais acanhados para o sexto mês do ano. O volume nominal de vendas subiu 0,4%, enquanto o volume de vendas caiu 0,8% de maio para junho. Essa foi a primeira queda depois de quatro altas consecutivas.